No meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel Rodrigues e hoje eu vou falar pra vocês coisas que às vezes a gente tem vontade de falar, mas às vezes a gente acha que alguém não vai gostar ou que a opinião das pessoas não vai agradar, né? Então, tipo assim, algumas pessoas me perguntam o que eu acho sobre pessoa que namora cedo. Então, gente, geralmente quando uma jovem ou um rapaz começa a namorar cedo, no máximo com 13 ou 12, geralmente essas pessoas tem noção do que está fazendo. E tipo, se os pais, se o pai e a mãe liberam para se namorar, eu acho que a sociedade não precisa dar palpite, não. Porque, tipo assim, é a mesma coisa de um menino de 18 anos namorar com a menina de 13 ou 14. Mas, gente, se os pais liberam, a pessoa não pode fazer nada, porque, tipo, se casa e engravidar, é consciência deles mesmo. Nós não vamos nos dar coisas para os filhos e dizer todo dia, nós não vamos nos bancar, nós vamos nos dar dinheiro, não. E por isso nós temos que aprender que a vida, cada um tem a sua e cada um tem a sua escolha. E que por mais que a pessoa querem mudar a vida dos outros, não vai conseguir. Porque cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua decisão, cada um sabe o que quer no seu futuro. Se você quer um futuro certo, é o seu futuro. Mas se a outra pessoa quer o futuro errado, é a outra pessoa. Então nós temos que parar de incomodar, parar de até mesmo se intrometer na vida das pessoas. Porque cada um tem a sua vida, Jesus deu cada um sua vida e o livre-arbítrio para cada um. Cuida da sua, cuida do seu, tá? E, tipo, não é uma resposta. Não é, tipo, eu querer julgar o outro, não. É apenas uma decisão que a pessoa quer. Porque, às vezes, nós criticamos muitas pessoas porque estão no morão cedo e nós esquecemos de olhar nós mesmos, entendeu? E é esse o vídeo para nós hoje. Se inscreva nesse canal, deixe bastante like e bastante curtida, tá bom? Tchau!